Eu tenho medo das coisas, mas eu enfrento. Eu sabia que, eu sei, o que eu sempre falo pra elas, você só vai aprender a dirigir dirigindo. Não tem o que fazer. Então, pra ter um avião no céu hoje, alguém teve que dar as caras ali. Então, você só vai aprender praticando. Ah, mas eu levo três, quatro, cinco, a cliente volta, dá descolamento, dá infiltração, vou parar de fazer alongamento. Então, você vai parar tudo que você começar na sua vida. Que vai ter problema. Porque se uma coisa que você gosta, você quer parar porque tem dificuldade, imagina outras coisas. Então, trabalhar pros outros, como que vai ser? Isso é verdade. Vai estudar, tá dando descolamento e infiltração? Vai ver o produto, vai olhar a marca do produto, química do produto, se não é sua mão de obra, vai melhorar. Sensacional. Vai doer mesmo. Ah, cliente vai reclamar no começo, sim. Cliente vai reclamar, não adianta. Vai demorar, não vai ficar bonito no começo. E, vida que segue, é assim que se começa. Como que você migrou, Evie, do tradicional pro alongamento? Em que momento você fez essa decisão de falar, opa... Porque, quando eu comecei a trabalhar com alongamento, o pé e mão ainda tava desvalorizado alguns aninhos atrás. Começou a valorizar agora, recentemente. Quem tá entrando agora na profissão, já tá entrando... Tá feliz, né? Tá na fase do amor já. Entende que a profissão tá, nossa... Tá em ascensão. Aham. Mas era desvalorizado ainda, né? Se eu cobrasse 40 reais pra fazer um pé e mão com tudo bonitinho, esterilizado, era caro, o povo reclamava. Entendi. E pra fazer um alongamento, eu levava o mesmo tempo e cobrava o dobro. O dobro. Ou mais, né? Então, eu comecei a trabalhar só com alongamento. E aí, isso foi uma virada pra você, de chave? Foi. Foi uma virada. Foi o que mudou a minha vida, sim. É. E você, desde o início, se adaptou bem à técnica? Porque é muito diferente, né, Evie? Não. Não me adaptei bem à técnica no começo. Você começou no gel? Eu desisti umas duas vezes. Eu desisti umas duas vezes. Aí, um dia rolando, né? A gente conhece a Lara, né? Sim. Ela que trouxe essa naturalidade. Acho que quem tá entrando agora, talvez não saiba. Mas é ela que trouxe a naturalidade fininha que a gente tem. E você conhecia a Lara das redes sociais? Eu não conhecia. Ah, tá. Eu odiava alongamento. E um dia, rodando a tela, assim, eu vi uma unha, mas estava tão bonita, tão bonita, que eu falei, não. Falei, isso aqui não é de verdade. Entrei e não era mesmo. Era alongamento. Era alongamento. Mas era perfeita. Perfeita. Eu nunca tinha visto. Eu tinha rãs de alongamento, gente. É, tanto que as manicures tradicionais, elas têm até o hábito de falar, não, alongamento estraga a unha. É, ainda existe. Não fala só. Eu falava. Eu falava. Aí eu comecei a estudar. E hoje eu tô aqui, sabe? Então esse foi o meu primeiro passo. Eu fui e fiz um curso de alongamento online. Nunca fiz um curso presencial. Tudo que eu aprendo é online. E hoje eu tô te ensinando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto